Quer resetar seu Tuning Drive? Então vem comigo nesse vídeo, vou te passar um tutorial passo a passo para você fazer junto comigo aqui na tela, resetar o seu Tuning Drive e configurar novamente. Então quer fazer isso aí sem erro, sem danificar seu equipamento? Vem comigo nesse vídeo. E aí galera, beleza? Sou Lennon Bar, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar você a fazer então o reset de fábrica no Tuning Drive. Então o procedimento passo a passo, sem cortes, para você fazer esse procedimento sem erro. Se você já chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, não esquece de fazer o seu comentário se deu certo o procedimento para você. Então daquele vídeo que você gosta, sem enrolação, já vamos para a tela e vamos fazer esse reset. Muito bem, então para resetar o aparelho você vem aqui na engrenagem, simbolozinha na engrenagem aqui em cima, vem aqui em preferências do dispositivo, aí você vem aqui, deixa eu ver, pararam, aqui embaixo, redefinir, dá um ok aqui em cima, coloca em redefinir novamente, apagar tudo. E agora é só aguardar o aparelho, vai zerar de fábrica, vai apagar tudo que tinha no aparelho e a gente vai instalar, vai fazer, configurar, vai instalar, vai fazer deixar funcionando de novo, tá? Minha imagem está bugando aí. Olha só, agora sim. Então agora você deixa o controle, não mexe nada, só aguarda, ele vai fazer esse reset, ele vai apagar então tudo que tem, vai instalar de novo os aplicativos de sistema, ó, ele está apagando, e daí a gente vai configurar os aplicativos tudo no passo a passo a seguir. Lembrando, vou fazer esse vídeo sem cortes, para você acompanhar passo a passo, na real, aí como que é o procedimento de reset, para de repente, se não eu corto ou adianto muito o vídeo, aí você vai dizer assim, Lennon, o meu está demorando demais, acho que está errado, vou fazer o diferente, né? Então não é assim que funciona. Faz aí acompanhando o vídeo aí que não tem erro. O processo de procedimento de reset serve para zerar tudo e qualquer tipo de problema no aparelho, às vezes está travando, é muito pesado, às vezes está lento o aparelho, tem muita coisa instalada, você vai livrar aí o aparelho e vai fazer com que ele volte a funcionar da melhor maneira possível aí, zerado de fábrica, digamos assim. Então agora é só a gente aguarda, não tem muito o que fazer mesmo, só aguarda, não mexe em nada aí, porque ele está... está instalando ali, sabe? Está instalando em segundo plano, em off ali, e fica nessa tela para a gente aguardar. O importante é você não retirar de hipótese maneira da tomada, não pode desligar ele, tem que deixar ele... só aguardar mesmo, porque se você tira da tomada, ele vai interromper essa gravação e depois não vai nem para frente, nem para trás, aí ferrou. Então, por garantia, você não mexe em nada, só espera que não tenha erro. E aí, galera, já conferiu o preço desse equipamento? Conferem no site da NLB Store, que a gente envia aí para todo o Brasil. O aparelho já vai testado, configurado, atualizado, vai pronto para uso. Então, se você precisar comprar aí qualquer TV Box, eletrônicos, acessórios, é o site da NLB Store, é o mais indicado aí para você. Olha só, agora sim, já está iniciando o equipamento. É normal, ele vai apagar, vai reiniciar e vai ligar novamente. Muito bem, então agora vamos fazer a configuração inicial aí, passo a passo, né, do Tuning Drive, esse lançamento da Tuning. Primeiro, então, vamos apertar a tecla menos, ou melhor, a tecla de voltar e a tecla OK do controle para fazer o aparelhamento. Aperta e ela fica segurando aí por alguns segundos, até que ele comece a piscar, dessa maneira aqui, ó. Começou a piscar, você solta que ele vai fazer o aparelhamento. Vamos esperar um pouquinho aqui para ele emparelhar. Olha aí, já está emparelhando, então o controle. E agora sim, vamos instalar, então, os aplicativos principais aí do aparelho. Aqui no Tuning Multimídia, aqui você dá um OK. Vamos ver se ele vai pedir alguma atualização. Provavelmente vai pedir atualização, né, primeiro uso. Geralmente, primeiro uso ou depois que zera, ele pede aí para fazer essa configuração. Vamos aguardar, então. Ó, detalhe importante, eu esqueci, primeiro, de conectar na internet. Olha só, daí não funciona mesmo, né? Vamos conectar no Wi-Fi aqui, vem no ícone do Wi-Fi. Vai aparecer aqui os Wi-Fi disponíveis. Vou escolher o meu aqui. Vou digitar a senha. Digitou a senha, clicou no OK, vamos esperar ele conectar. E agora sim, a gente pode instalar, vai lá atualizar os aplicativos, que sem internet não adianta. Sem internet não funciona. E esse modelo aqui, ele vai somente via Wi-Fi. Não tem conexão de cabo de rede nesse modelo. Agora sim, o aparelho é zerado, com a internet conectada. Você vai clicar aqui no Tuning Multimídia. Ó, agora sim, vamos atualizar, então, o aplicativo. Para que ele baixe a última versão aí, compatível, né? Com a melhor versão aí de funcionamento aí do equipamento. Vamos aguardar, ele demora um pouquinho, não muito. Mas aí eu vou deixando, então, sem cortes, né? Para você acompanhar esse vídeo aí, na real, o tempo que leva aí para fazer esse procedimento. Para você que não sabe, esse aparelho, ele possui o aplicativo de canais, né? Com vários canais, mais o aplicativo de filmes e séries, que é o Loom. O Loom, eu acho que tem um prazo de validade nele. Vamos ver depois ali se aparece na descrição dele ou não. E tem o Cine Vibes, que também é filmes e séries, que promete ser vitalício, né? Segundo a marca. O Loom talvez seja vitalício também, porque é da mesma... Da mesma... O mesmo fabricante, né? Mas vamos configurar na configuração, ver se ele diz alguma coisa. A marca não se pronunciou ali sobre a parte de filmes e séries, se é vitalício ou não. Mas eu acredito que seja. Vamos tirar essa dúvida aí. Minha, eu tirar essa dúvida aí para vocês também. Ó, cliquei no aplicativo de canais, já está abrindo, já belezinha. Daqui a pouco eu volto aqui para mostrar mais detalhes para você. Agora você vai instalar o aplicativo Loom aqui. Primeiro eu vou instalar todos, depois eu mostro aí o funcionamento aí para vocês. Então o Loom é a parte de filmes e séries. Ó, eu acho que não vai pedir atualização, parece que vai direto. Olha aí, ó, foi direto. Beleza, maravilha. Cine Vibes. Ó, esse vai pedir atualização. Então eu vou instalar eles primeiro. E depois eu mostro aí o funcionamento aí para vocês. Olha, um detalhe bacana aí da Tune, olha só aqui embaixo, ó. QR Code do suporte. Eu até vou puxar a minha imagem aqui para cima um pouquinho, ó. Caso você precise de algum suporte com o seu aparelho, né, escaneie o QR Code ali, entra em contato com a própria marca para tirar suas dúvidas aí e resolver todos os possíveis problemas. Isso é bacana da marca, né, dá para mostrar aí para os clientes, né, que tem, é um, como é que posso dizer, tem preocupação realmente com o cliente, né, aquela marca que só quer vender ali, beleza, né. Ela tem o suporte, vai prestar um atendimento, então, para os clientes. YouTube também, dá para você atualizar ele. Se caso, vê que precisa de atualização. Pô, eu bati na minha imagem e ficou estranho aqui, ó. Bom, não sei, não vou mexer. Tá, YouTube, belezinha, então é isso aí. O aparelho está configurado, já está tudo certinho aqui, você pode adicionar atalhos, se você quiser. É, eu vou deixar aqui atalho, digamos que para o... Ah, esses já tem embaixo também, né, quase que nem é necessário, mas digamos que eu vou deixar aqui o da App Store e vou deixar aqui o atalho também do... Cast, que é para espelhar a tela da TV. Beleza, aqui embaixo estão os aplicativos essenciais aí do aparelho. Então, no mais, a configuração inicial é essa. Viu como é simples e fácil? Não tem segredo, né, agora eu quero saber a sua opinião. Escreve nos comentários, deu certo aqui para mim, qualquer outra dúvida, alguma coisa, escreve nos comentários que eu vou estar lendo, vou estar respondendo você aí na medida do possível. Se você tem interesse em adquirir aparelhos eletrônicos com o melhor preço, vai lá para o site da LB Store, o link está na descrição, primeiro comentário fixado, onde você vai comprar uma loja de confiança, vai receber na sua casa, produto já configurado, testado, atualizado, pronto para uso, tem smartphones, smartwatch, tudo com o melhor preço, sem muito comentário. Clica ali e vai lá e confere. E para você que gosta de sorteios, gosta de fazer aquela fezinha, vou falar para você seguir o nosso Instagram Dicas do Base, lá onde a gente está com um grupo lá fazendo várias promoções, vários sorteios lá e tenho certeza que vale a pena você participar. Se você quiser cair no grupo direto, no grupo do WhatsApp dos sorteios, vai lá no site da LB Store, que tem um banner lá bem grandão na tela inicial, você clicou lá, já cai para dentro do grupo e já pode estar participando aí dos sorteios, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e vou deixar o review para você, eu sei que você gosta de equipamento eletrônico, vou deixar o review de um aparelho bem bacana para você aqui do lado para você dar sequência aí no vídeo, beleza? Valeu, até mais!